Eu tô aqui pra jogo Fala a verdade, a sinceridade Olho no olho Se quiser me amar, eu vou te amar também Se quiser me usar, eu vou te usar também Aqui é jogo aberto, ninguém é criança Vai ser love, sério ou só uma dança Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Mais um som com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O Rei dos Paridóis Eu tô aqui pra jogo Fala a verdade, a sinceridade Olho no olho Se quiser me amar, eu vou te amar também Se quiser me usar, eu vou te usar também Aqui é jogo aberto, ninguém é criança Vai ser love, sério ou só uma dança Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? O aparecido afini 102,7 FM Chama! Morrendo é embora, na barra, na força Tô arrumando a bala, mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo pra porra Eu vou sentir saudades, mas senão eu escolher Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma aposta Tô indo embora, mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus castros E a gente se prende pelado Pelado, pelado Pelado, pelado Mais um som com a qualidade Tem vinho gravações Tem vinho gravações O Rei dos Paridóis Tem vinho gravações Tem vinho gravações Minhas mãos nos teus castros Tem vinho gravações Tem vinho gravações Tem vinho gravações E a gente se prende pelado Pelado, pelado Pelado, pelado Pelado, pelado, pelado Pelado, pelado Pelado, 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 pelado Pelado, pelado, pelado O clima tá quente Quando falo baixo você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor E aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois, e depois, e depois O meu coração é seu Torninho o seu Seu coraçãozinho é meu Torninho o meu Mais um sol com a qualidade Vem vinho grava só Vem vinho grava só O rei dos paredóis O que ouviu a gente não separa Eu sou teu fogo e você vem à praça Água de chuva em nós Quando o clima tá quente Quando o palo baixo você grita A gente briga mais uma termina Logo fazemos amor E aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deixa um desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Seu coração firme é meu Todinho meu O meu coração é seu Todinho seu Seu coração firme é meu Todinho meu Pra quem tá apaixonado e não tem a mulher do lado É o osso Aê meu compadre Micael Eu seguro Atualizando E aí Goiaba Tudo certinho aí? Olha o repertório novo Mandei, tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até saí na hora E ela tá acabando e desgavando Já faz tempo, ó Chegou O mar Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu de sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Vou voltar pra mim Mais um som com a qualidade Tem vinho gravações Tem vinho gravações O rei dos paridóis Mandei, tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até saí na hora E ela tá acabando e desgavando Já faz tempo, ó Chegou Chegou No ar Canta gente, bora! Em quando andei Tremia assim Aê, meus culpados! E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Nem quando andei Que havia pela primeira vez Teve assim Meu Deus do céu de sensação ruim Nem quando ouvi perder E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia tão forte Pra mim Por um áudio que dizia tão forte Se quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestido de você Ficou em mãos as boas da memória Você foi importante de mais a minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver É hora de te apaixonar É hora de beber Mais um sol com a qualidade Vem vinho gravações Vem vinho gravações O rei dos caridões É hora de tomar uma viu Prepara E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestido de você Ficou em mãos as boas da memória Você foi importante de mais a minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Caraca! Caraca, bom dia! Caraca, bom dia! Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você Olha que música top! Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Por que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido Não vem de outro lugar Na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não pode dar mais nada Seguro o dedo desse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido Aceita o meu pedido Não vem de outro lugar Na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar Cuidado com essas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não posso dar mais nada Segura o dedo desse celular Tudo que você faz tem que postar Segura o dedo do celular Não vem de outro lugar Na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não posso dar mais nada Não posso dar mais nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar É melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando tomando chifre, viu? Cuidado com seu relacionamento aí Chama! Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Do que tá namorando Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Tá amarrado Meu Deus, Felipe Minas Telecom Minha Internet A Melhor do Mundo Coratinho Vem ou porem pra querer cuidar da minha vida Não pagar um boleto, nem-me as faturas vendidas Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de bozinho e tomei fornitão Se eu pedro o problema é meu Pra quem não rite pelo Todo mundo ta sofrendo e石ie Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando, só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando, só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando, tá amarrado, Deus te livre Se é pra tá com falsidade é melhor tá solteiro E eu vou vinho pra querer cuidar da minha Tô dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de mozinho e tomei foi do litrão Se eu pego o problema é meu, pra quem nunca entendeu Grita pra todo mundo ouvir que você tá feliz Aê, moleque, eu gosto de ver assim, é? Oxê Chama Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando, só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando, tá amarrado, Deus te livre Bora curtir a vaquejada!